Fala galera, estamos aí com a Lamborghini Huracan LP 610 4, 600 cavalos de potência, 1422 quilos A aceleração dela é boa, velocidade máxima boa, direção boa, drift bem baixo Essa se eu não me engano é uma das mais baixas aí de potência da DLC Lamborghini Que veio 4 da Lamborghini e 11 pistas, 11 novas pistas se eu não me engano Olha que louco, imagina um carro desse ao vivo, cara Verde limão, roda, proteção dos freios ali se eu não me engano, a capa né, vermelha Cara, muito louco, olha a traseira dela Então é isso aí, vamos com a pintura de fábrica E vamos com tudo aí, uma pista desconhecida, que é a nova pista aí que veio na DLC Então, vamos ver o que acontece Vamos com tudo aqui, semi-pro, compressão de tempo 15, nebulosidade sol Vamos com tudo, vamos colocá-la por dentro Vamos tentar dar uma voltinha aqui, se bem que são 3 valsas só Por dentro Motorzão, ó Já vem engolindo já Nossa, já vem engolindo todo mundo já Eu vou tentar Não dá muita corrada né, fazer uma corrida limpa, vai Curvona aqui Driftezinho Opa, quarta posição Pistinha Estreita pra caramba, mano Por dentro aqui, sai fora Não gosto muito de pista Olha o cara, cara Não gosto muito de pista estreita Mas vamos lá Se escorrega Salambo escorrega, irmão Você pode ver que, tipo, a maioria dos modelos Ela Tem um aerofólio traseiro, né Essa aqui não tem aerofólio nem dianteira nem traseira Pode ser que Por isso, faça escorregar bastante Tanto na entrada de curva quanto na saída de curva Isso aí dá uma freada absurda aqui pra não bater Vamos pegar essa pistinha mais estreita ainda E igual no pontudo Freia de mão Será? Nem precisou, cara Ela escorrega tanto que você acha que se apertar o freio de mão Olha o carro como vem rápido Obrigado por escorar ainda Nem precisa que se apertar o freio de mão Você vai rodar Meu Vai ser difícil despachar as carinhas aí Vai ser difícil Mas vamos lá Então lá, é freio de mão Vamos ver Nossa, só no drift Só Cara, esse Drive Club tem melhorado a cada update que fazem Vamos Vamos Para a última volta Êêê Última voltazinha Tem que fazer direito Tem que fazer direito E é foda Às vezes quando você fala que vai fazer direito E aí que empena Tudo Vamos ver, ó Os caras estão na cola ainda, velho Não pode vacilar não Aêêê Vai com tudo, velho Lambo Huracã E o cara na cola, velho O cara na bota Cara na perseguição, velho E é isso aí Lambo Huracã Primeiro lugar Três voltinhas Semi-pro Partiu, velho Primeiro lugar Lamborghini Huracã LP 610-4 É isso aí Espero que tenham gostado Clique em gostei Se inscreva no canal Muito mais Lamborghinis por aí